Então, isso aqui é uma apresentação, na verdade, que eu falo de Beltrão, que como o curso é a palestra sobre a UTF-PR, né, como que é a UTF-PR, deixa eu diminuir aqui, uma palestra sobre o Francisco Beltrão e tudo, eu vou mostrar um pouco sobre como é que é o campus e tudo bem. Tá tudo certo, né? Então, dá para começar já. Tá aparecendo sobre mim, é. Pessoal, então, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o conhecimento que a gente está desenvolvendo aqui na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Meu nome é Welton, tá? Atualmente, eu tenho doutorado em Ciência da Computação, lá pela UFPR de Curitiba, eu trabalhei sobre coisas de STI, expressão EEG, expressões faciais, tudo usando o Debian, e foi bem legal, assim, na época da concepção da ideia e ver o projeto tomando forma assim, foi bem interessante. Eu acho que um dia eu mostro como que eu trabalhei com essa questão de eletrocefalograma, aberto, né, com impressão do 3D e tudo, usando o Debian, como que eu configurei o Debian para fazer isso. A conexão era com o Postgre, porque funcionou muito bem e foi bem legal. Atualmente, eu estou como coordenador do curso de licenciatura em informática aqui em Francisco Beltrão. O curso está em extinção, na verdade, né, o curso está fechando, e aí a gente fechou a entrada de novos alunos, mas só que os que estão vão terminar, né, eles têm direito de terminar o curso, então a gente está formando todos os alunos que ficaram. O licenciado em informática administra aulas de sistemas operacionais, de robótica, de eletrônica básica, assim, para a criançada, né. Então, era um curso bem bonito, assim. Infelizmente, fechou no governo passado, mas só que a gente tem a ideia de abrir uma nova licenciatura no futuro. No lugar de licenciatura, a gente acabou abrindo o curso de sistema de formação. O curso de sistema de formação na UTF-PR atualmente é só aqui, é só em Curitiba, né, agora a gente abriu aqui na UTF-PR, de Beltrão, e está bem legal, assim, o curso. É o curso que a gente tem entrada de 40 alunos, e no final do semestre acaba 41, só 44 alunos, e no final tem 41 alunos. Então, a gente ficou até surpreso um pouco com essa taxa de permanência dos alunos, assim. Não sei se é o nome do curso, não sei se é porquê mudou para vestibular, mas a gente ficou assustado porque os nossos laboratórios têm dois grandes e os outros todos pequenos, né, que a gente está adaptando para ter uma turma do terceiro período com 40 alunos. E aí, atualmente, estou como vice-condenador, né, me chamaram vice-condenador, eles chamam de condenador substituto aqui, né, quando o condenador oficial não está, eu assumo ali o curso. Então, a gente tem esses dois cursos paralelos. A gente abriu uma seta de drones aqui, que também tem outra palestra que a gente fala sobre como controlar drones usando computador, Python, usando o Debra e tudo, né, claro. Essas coisas que a gente fez tudo em Debra. E aí, eu também fui assessor de pesquisa ali na DPPG, que é a parte de pesquisa e tal. Só que o meu filho nasceu, eu tive que fazer uma escolha, ou ficar com o meu filho, que hoje ele tem dois anos e meio, ou continuar ali numa sessão de pesquisa. Preferir sair da assessoria de pesquisa e ficar com o meu filho. Então, é isso. O campus Francisco Beltrão, ele fica aqui no sudeste do Paraná. Ele fica, de Curitiba, acho que são 400 quilômetros. Então, ele fica mais perto da Argentina, assim, ali do Paraguai, né. Então, é uma cidade bem estratégica para quem quer fazer essas visitas para outros países, né. Mas é uma das maiores, fica perto do Pato Branco, mas é uma das maiores cidades que tem aqui, acho que tem semi-habitado. Só que ela é bem, ela é o hub de várias outras cidades ao redor daqui. Essa aqui é a UTFPR de Francisco Beltrão, tá? Ela foi fundada aqui em 2008, pelo que eu sei da história. E o nosso curso começou em 2011, licenciatura começou em 2011, e eu passei no concurso aqui em 2013. Eu fiz uma mestrada aí em Curitiba, na UTFPR de Curitiba, aí na 7 de setembro. Fiz mestrada no CPGI, que é curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Aí, que eu vi um pouco de eletrônica e tudo lá em 2009, assim, que hoje a gente, nem se compara, né, mas a gente mexe Arduino, faz robôzinho. Aí, eu sempre lembro daquele período lá. Deixa eu voltar aqui. Então, essa aqui é a fachada da universidade. Aqui tem algumas imagens, né, do campus. Aqui é o centro de convivência, a gente tem bastante, a questão de música, cultura, assim, é uma universidade bem legal. Eu gosto bastante daqui. Na verdade, eu vim para cá, por conta do curso, né, curso de licenciatura informática, misturar informática e... que é um hub, que é um hobby para mim, né, e pensar na educação, que é a única coisa que eu viro, assim, que pode mudar alguma coisa na vida de alguém. Então, misturar essas duas coisas é algo realmente muito legal. Fiquei bem triste porque está fechando, mas a gente contribuiu como... da melhor forma, né. Aí, é isso. Aqui no ATFR, a gente tem, aqui no laboratório, que fica aqui em cima, aqui eu estou na sala dos professores, aqui embaixo, né, mas só que aqui em cima são vários laboratórios. Eu tinha preparado um slide com as fotos ali, mas só que, tipo, acho que o problema aqui, ela não... Mas eu tenho várias fotos aqui dos laboratórios, que são seis laboratórios cheios de... Tem um com 40 máquinas, outro com 30 máquinas, outro com 20 máquinas, eu acho que são três com 20 máquinas. Então, atualmente, eu estou levando para ser chefe de laboratórios. E há... Desde 2015, na verdade, que começou, né, essa questão de... que me chamaram para ser do laboratório. Quando a gente chegou, estava rodando o Ubuntu, a distribuição Ubuntu. Então, o Ubuntu, a gente chegou, tinha o Ubuntu, que era um processo na época, e o Ubuntu, que era gerente, e os laboratórios eram gerenciados pelo... Vou entrar aqui no programa rapidinho do TFP, pela COGET. COGET é a coordenação de TI, né, aqui do campus. E aí a COGET, e na verdade, ela é ela que administra as coisas relacionadas com o computador no campus. E quando a gente chegou, a gente tinha o nosso bloco aqui, o bloco aqui, que é o bloco da informática. E no nosso bloco, a gente era muito dependente da COGET. Então, porque, por exemplo, a gente quer dar uma aula, mas aqui não tem a senha. A gente não tinha a senha lá, nem do Windows, nem do Windows, naquela época. Isso era em 2011, em 2011, não, em 2013, quando eu cheguei, era em 2013. Foi lá quando eu cheguei. E aí a gente pedia a senha, e não dava, porque aqui a gente vai dar. Vocês têm que só usar o computador online, vocês, tipo, tem que ficar usando só como usuário. Não é mais. A gente dá aula dessas coisas. A gente quer a senha do root, a gente quer fazer as coisas. A gente tem um método aqui, né? Aí acabou que teve um atrito entre a COGET e o nosso departamento, nosso curso, na época, que era nesse sentido. Aí acabaram conversando com o meu chefe, na época. Acabou que eu estava com o meu chefe e eles acabaram decidindo que seria melhor a gente ser independente aqui no nosso bloco. É um bloco grande, assim, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O TFR, se eu tiver o trama aqui, aparece. Olha lá. É um bloco que eu tive aqui, ó. Então, a gente tem um... São dois blocos grandes. E lá atrás tem outro bloco, e o nosso bloco é que é lá de trás. A gente só manda. Lá é só laboratório. Então, a gente... A gente tem que ter a colheia nesse período para a gente fazer o que a gente bem entender esse nosso computador, né? Obviamente, liberdade está relacionada com responsabilidade, né? Então, a gente conseguiu uma bolsa para o estudante e decidiu um professor para ser o chefe do laboratório, né? Que na época lá foi o Gustavo Sato, que era o doutorado que é um curso. Que hoje está afastado para o doutorado dele e eu acabei assumindo. Aí, naquela época, na verdade, com o Gustavo e eu, a gente estava sempre juntos, assim, né? Trabalhando no laboratório. E a gente decidiu. Eu falei, quer saber? É esse bloco nosso aqui, inclusive. A gente falou assim, quer saber? A gente vai... tirar o Ubuntu, que ele usava só o Ubuntu, o Gustavo Sato, mas a gente acabou de ser porque estava dando muito problema, né? Não que o Ubuntu seja um sistema para assinar um mito, mas é que dava muito problema naquela época lá de atualização, de problema de pacote. Não sei se o pessoal de internet não atualizava de uma forma como o Ubuntu exige, né? Mas só que a gente decidiu. Quer saber? Vamos mudar para o Debian. Então, a gente migrou para o Debian tudo em 2014. Em 2014, a gente... Era um laboratório que... Aqui tem menino de lado nossos alunos, né? Que estão trabalhando. Mais ou menos, esse é um laboratório normal de informática, né? E aí, a gente decidiu tirar tudo para o Debian. O desafio, na verdade, era como que a gente vai pegar 40 máquinas, por exemplo, um laboratório maior que a gente tinha, e a gente iria instalar tudo o Debian. de uma forma simples, de uma forma rápida, né? Deixa eu ver se eu consigo ver só um exemplo de um... Ah, está aqui. Estou procurando aqui umas imagens que dá para mostrar legalzinho como que foi, como que funciona o laboratório atualmente, né? O tamanho do laboratório. Só um exemplo. O desafio, na verdade, nosso era como que a gente põe 40 máquinas e consegue instalar o Debian. A gente pode, possivelmente, pegar 40, 40 máquinas. Deixa eu puxar para trás aqui. Ó, aqui foi, inclusive, no nosso Debian Day, né? A gente fez um Debian Day aqui. Não, isso aqui não foi no Debian Day, desculpa, foi no outro dia. Isso aqui foi que a gente sempre recebe alunos de ensino médio. Então, os alunos de ensino médio vão aqui para a universidade e a gente oferece curso para eles. Então, nesse dia, eles pediram uma oficina de saúde livre. E aí, a gente falou sobre Debian, sobre open source, sobre software livre, sobre sistema operacional e a gente deu um pendrive para cada aluno. Um pendrivezinho que foi até fornecido pela Coget, inclusive. Hoje a dia, a nossa alunos é muito boa. E aí, eles deram um pendrive para cada... Aí, para a gente, daí a gente colocou o Debian. Inclusive, a gente, uma das formas que a gente faz é instalar o Ventoy, que é uma das soluções que a gente teve. Mas a gente colocou o Debian em cada pendrive e eram, nessa época, eram 25 alunos que vieram. Então, a gente aproveitou para pedir para eles instalar o Debian nas máquinas. Então, foi uma forma da gente... A gente conversou com eles, falou o que a gente poderia fazer. E a gente pediu para eles instalar o Debian, passo a passo, a gente foi instalando junto com eles. Eu peguei uma máquina do laboratório, todo mundo ficou com uma máquina e a gente foi instalando o Debian. Então, foi essa turma aqui. Então, aqui é o meu computador. Acho que esses computadores são 20 que tem aqui. Esse laboratório de 20 computadores novos. Então, eles colocaram o pendrive e a gente foi fazendo passo a passo para eles instalar. Isso aqui é só um exemplo de um laboratório. Aqui tem todo o Debian. o Debian... É o meu teste, que é o Trixie, que é o futuro do estável. É o atual teste. Então, a gente instalou esse computador e esse sistema pressionou lá. A gente fez aquele o Debian Live. Então, aqui dá para ver que é o Debian Live que está botando ali nas máquinas. Ainda está naquele chapazinho amarelo, que é a parte de desenvolvimento do boot. E aí, eu fui explicando passo a passo. Ali atrás tem até os banners do Debian Day e do Debian. Inclusive, é impressionante que... E é impressionante que... Eu não queria passar diretamente como instalar o Debian de cara. Porque, geralmente, na nossa experiência, a gente fala assim... No passado, a gente fazia os alunos e instalava o Debian. Ó, vocês têm que aprender a instalar. Só que, geralmente, os alunos falam assim, mas para que instalar isso daí? Isso aí não empresta. É o melhor Windows. O Windows é o melhor. Então, estão atuindo. Joga jogo. Isso aqui eu não sei nem usar. Isso aqui não empresta. Para que eu estou fazendo isso? E começa aquela perturbação, né? Então, desde um tempo para cá, sempre que tem alunos assim, principalmente no ensino médio, a gente faz um apanhado legal sobre o que é o movimento Open Source, o movimento Soft Delivery, o que é essa questão de compartilhar o código de ponte. e uma das coisas que a gente comenta com os alunos, que isso daqui é só uma turma, já, tipo, já vieram nesse, desde 2013 para cá, vieram, nossa, a gente até perdeu a conta, mas, com certeza, são as duas de 300 pessoas, assim, sabe, de grandes discursos. É sempre Debian, 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 né? Quando cai na minha mão um curso desse, eu falo sobre Debian. No Flissol, daqui a pouco eu falo sobre o Flissol e do Debian Day, que a gente sempre fez aqui. E aí, uma das coisas que eu comento com o pessoal que vem, é se eu mostro a página do Debian. E aí, eu acho muito legal, né? Um dos, por isso que eu, até hoje, eu não saí do Debian, por conta da questão mais humanística que tem por trás do Debian, não é só o sistema operacional. Tanto é que, quando a gente mostra essa página do Debian, a gente fala, ele é operacional, mas também o Debian é a comunidade, a comunidade de pessoas, uma comunidade em que existe uma coisa tecnológica, chata, quadrada, que serve só para fazer as coisas funcionarem, ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Não, tem coisa muito mais importante, né, por trás disso tudo. Por exemplo, a gente está bem de saúde, bem com a nossa família, bem com a cabeça, coisa que a gente se sente bem. E a comunidade deve, quando eu falo sobre isso, e eu explico que as pessoas têm todo um respeito umas das outras, que fazem a comunidade a comunidade ser bem forte e, consequentemente, o sistema operacional ser desenvolvido. Nossa, tipo, é aí que a gente pega, né, a pessoa que a gente percebe que os meninos estão olhando. Geralmente, eles não veem esse tipo de conteúdo sendo passado nas escolas técnicas e por aí. E a gente comenta isso aqui no curso, mas não a gente falando da gente, a gente falando do Debian, do projeto Debian, das pessoas que fazem o Debian, então, depois, alguns alunos vêm conversar sempre, e aí eles falam que, nossa, não sabia, que interessante, daí a gente explica que o Debian recebe doações e tudo, e todo ano existe um evento em cada lugar do mundo e aí as pessoas que trabalham no Debian, algumas pessoas são selecionadas para receber essa verba para viajar conhecendo, aí eu falei que ano passado fui lá, esse ano fui lá na Coreia do Chile, mas já foi em Taiwan, já foi no Brasil em 2019, já foi em vários lugares e na Índia, e eles ficam bem empolgados, eu cito a, eu cito o exemplo do Samuel, o Samuel um dia apareceu aqui com a gente, a gente convidou ele para fazer uma palestra na nossa semana acadêmica, para ser estudante de graduação, e ele falou sobre a atratagem na área dele, de como que ele começou no Debian, sobre a que sabe, a questão de ajudar, de contribuir, e ele acabou conseguindo um emprego na AWS, e hoje ele mora fora na Irlanda, na Irlanda, e lá em Dole, e aí, tipo, isso é um exemplo muito legal que, infelizmente, tem muitos alunos que também, né, querem, 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 querem ir para fora do país, para pegar uma oportunidade melhor e tudo, porque os melhores, os melhores, geralmente, eles saem, e aí o Brasil, também o Brasil não dá o retorno que eles merecem, mas, tipo, a gente sempre bate que, se puder, fica, mas se você quer ruim, eu sei que vai ter muitas oportunidades, mas se puder, fica, mas aí é só um, é só um desejo, assim, uma coisa de vida, mas aí eu entendo perfeitamente que consegue uma oportunidade melhor e sai, então, eu falando sobre isso aqui, o pessoal fica, a gente consegue perceber que o pessoal vê uma perspectiva, assim, bem legal, né, trabalhando com esse tipo de assunto, não focado no código, mas focado na, no gostar de fazer, então, é isso, então, a gente tem vários, vários projetos, assim, esse é um laboratório, por exemplo, é um laboratório novo, de, com 20 máquinas, e a gente instala o Deve, porém, lá em 2014, quando a gente migrou tudo para a Deve, a gente ficou pensando, como que a gente vai pegar, era o Windows e Deve, na verdade, né, por conta da, e hoje a gente tem um laboratório de Mac móvel, que é o Macbook, né, então, a Receita Federal, a gente conseguiu, junto, o nosso campus conseguiu com a Receita Federal, acho que em torno de 20 Macbooks, para a gente fazer aquele laboratório móvel, porque os alunos perguntam qual que é o melhor sistema operacional, né, eu falei assim, meu irmão, não vem com essa mão, estuda tudo o que você puder, estuda o Windows, estuda a Mac, estuda a Deve, estuda a FreeBSD, estuda o que você puder, porque quanto mais coisas você aprender, mais inteligente você fica, mais esperto você fica, mais o meio de você fica também, né, porque você conhecendo muita coisa, você começa a perceber que não é bem assim, cada sistema operacional tem sua especificidade, tem o seu público, né, mas eu comento que o Deve é um dos únicos sistemas que é utilizado em servidores, servidores grandes, assim, tipo Google, servidor do Google, né, então, a gente explica isso, e aí a gente fala que uma das vantagens gigantes que truam no Deve é a questão de vir com código-fonte, né, de uma forma simples, como a gente mostra lá nas oficinas que o APT install, ele instala o binário no computador, e o APT source, ele baixa o código-fonte daquele programa, e aí quando a gente mostra esse baixo código e mostra, tipo, é uma outra, é uma outra pegada, é uma outra coisa, é um outro mundo que geralmente o pessoal não fala por aí, e aí na página, a gente tem o dever, na verdade, de divulgar isso e falar que isso existe, e aí é ali que a gente pega, que quem tiver querendo aprender de fato, se tem um profissional, tem que aprender como é que funciona esse código-fonte, os programas. E aí, a gente falou assim, tá, então você tem Windows e tem Debian, a gente queria fazer um HD, com tudo instalado, tudo bonitinho no Windows e no Debian, e a gente queria naquela época que copiar esse HD em cada computador, a gente queria copiar cada, o HDzinho em cada máquina de uma forma simples em cada computador, Aí a pergunta é, como que a gente consegue fazer isso? Então, então lá, a gente conversou com a Cogete, conversou, estudou, tinha duas, duas alternativas que eu queria postar para vocês aqui, que é o Clonezilla, esse Clonezilla, deixa eu só fechar essas coisas aqui, esse computador, eu estou rodando esse computador naquele T400, né, e aí só tem 8 GB de memória principal. Então, tinha esse Clonezilla, que o Clonezilla é um software para a gente fazer cópia de HD, mesmo assim, pela rede, que era uma alternativa muito legal que a gente queria fazer. Ele faz a imagem de disco, né, ou seja, ele pega o HD e transforma em uma ISO da Cogete HD e ele faz o clone desse HD. Então, a gente tentou de todas as formas, assim, eu, a aluna, que naquela época era bolsinha da Ana Paula, de laboratórios, e a gente tentou, 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 e a gente acabou não conseguindo instalar, a gente não conseguiu instalar. Mas aqui, aí depois a gente não tentou mais, meio que deixou de lado, mas ele está sempre atual, a versão estável do Clonezilla é 2024, dia 10, ela tem baseado no demo, baseado no Ubuntu, o estável é baseado no demo, não sei exatamente porquê, então, dá para baixar o código fonte, dá para baixar o binário, dá para instalar e a gente consegue fazer isso. Ele faz a imagem baseada no HD, deixa no servidor, e no cliente, ou seja, no computador que a gente quer instalar, a gente baixa essa imagem. Só que a gente não conseguiu instalar o Clonezilla. Então, a gente foi atrás de uma outra alternativa, que fosse mais intuitiva, mais simples assim, que eu tive para o movimento no fórum. Acho que, não sei se você já, se vai ficar gravado, né? Então, para você que está vendo o vídeo aí, caso você queira fazer isso no seu laboratório, 40 máquinas e fazer de uma forma simples, a sugestão que eu dou é utilizar também esse programa aqui, que é o FOG, FOG Project. Aqui está o código fonte dele, é o Open Source também. É que a gente tenta sempre usar tudo o Open Source, né? Sempre, assim. O software livre, o Open Source, a gente sempre tenta usar o máximo possível, assim, na medida do possível. Então, aqui é a página do FOG, uma solução direstamente de clone de computadores, via rede, né? Alguma coisa assim. E aí, ele é bem legal, como é que ele funciona? E você instala, acho que aqui tem um, tem uma forma de instalar, e a gente vai instalar aqui para tentar fazer uma prática. Eu comecei instalando aqui, né? Já o mostro. Deu um errinho ali, mas, porque o que o FOG está rodando é na outra máquina ali que ela está desligando, inclusive. Deu um problema, na verdade. Que faz tempo que a gente estava preparando ela para a gente clonar nos computadores atuais, para a gente atualizar para o Debian. E por enquanto está rolando o Debian 12, né? um pouquinho warm. Só que a gente queria já mudar para aquele testing que já é o do, que vai ser lançado no ano que vem, né? No Tricks. Então, a gente queria fazer isso. Aí, aqui em download, eu acho que não está funcionando. Ah, não, está funcionando aqui. Essa página não está funcionando até hoje já está. Então, aqui, a versão, ele foi lançado agora, dia 15 de outubro, então, ele é bem ativo, né? É muito ativo mesmo. ele funciona com esses sistemas operacionais, o Debian está ali no meio. Então, você pode baixar o código fonte ou instalar o binário. Então, foi isso que eu fiz aqui na, foi isso que eu fiz aqui no, no terminal. Não sei se consigo aumentar. Então, eu fiz aquele comando, acessei aqui, eu vou até, deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu estou no YouTube aqui, aí eu colo aqui dentro só para colocar o link. Aí, fog, project, eu estou usando o computador aqui. E aqui está em downloads e bem aqui está a forma como você consegue baixar. deixa eu voltar aqui no chat com o Paulo. Perfeito. Então, foi isso que eu fiz. Eu baixei o código, o binário via git. aqui ele fala sobre como baixar via git. Acho que aqui no git hub deles ele tem como, como faz o clone e baixa. Então, aqui você consegue fazer o clone do projeto, esse aqui é o estável, e aí, aqui você entra na pasta e você entra no binário e você executa. Deixa eu só essa aqui. Então, acho que eu baixei, acho que é fog project. Aí, aqui você vai entrar e você vai ter só só algumas algumas textas, né, algumas arquivas de texto e bem aqui o bin, que ele pede para você acessar o bin. E aqui no bin, você vai só, vai ter o install fog.sh. Então, aqui tem um executável, um JavaScript, que ele vai fazendo tudo. Então, ele vai instalar todos os pacotes. A sugestão que a gente dá, ele vai instalar o MariaDB, vai instalar o Apache, vai instalar um monte de programa de rede. E a sugestão que a gente dá é que você use uma máquina exclusiva para isso, tá? Então, você pega um Debian, instala o Bebian 7.1 e já instala o fog, deixa o fog só que você puder. Porque se você tiver outra coisa, um post-bree ou um MariaDB já instalado, ele vai dar conflito, né, nas portas ali e vai ser mais problemático. Então, aqui é justamente para você instalar direto. Deixa eu só voltar aqui. Aí é ponto barra install fog. Ah, ele fala que tem que ser administrador do sistema para fazer isso. instala o fog. E é isso aqui que é a instalação. É uma instalação bem simples, assim, né? Não é tão, não é, não é difícil, não. O script já está todo, todo, todo automatizado, praticamente. E, ó, você pode baixar usando, baseado no Red Hat, né? No Debian, baseado no Debian ou no pessoal do Arc, né? E aí, o 2 é o Debian e aí aqui a instalação do Debian. Aí aqui tem um monte de perguntas. Essas perguntas aqui é legal olhar o, olhar o, o wiki lá do fog, mas aí ele vai perguntando as coisas que você quer, né? De acordo com a tua necessidade ali do teu ambiente. Lembrando que como é que funciona esse fog? O fog é um servidor que você instala, uma máquina que você instala o Debian, instala esse fog e ele vai liberar uma interface web para você gerenciar de qualquer lugar. E aí, aí nesse servidor web, eu já vou explicar o que acontece depois que você instala o fog no teu computador. Então aqui é meio que padrão, dependendo da tua, da tua rede, aqui eu tô, aqui dá pra pegar o Wi-Fi ou a cabeada do Wi-Fi. Aqui no meu caso eu só tô na cabeada, porque você só pegou esse P na cabeada. E aí você tem certeza que você quer selecionar o primeiro, né? É, não, você tem certeza, você não quer mudar, né? Não, não quero mudar, eu quero fazer isso aqui, eu quero que seja DHCP, aqui ele vai pegar o servidor DHCP, né, pra eu utilizar. E aí é meio que padrão, só que tem uns detalhezinhos ali que você tem que ficar bem, bem, isso aqui é pra ver se, você vai usar o HTTPS ou não. Aí meio que padrão, padrão, padrão. Aí aqui no final, na verdade, você tem que dar o S, o Y, que é pra, você tem certeza que quer continuar instalando? Ó, você tem certeza que quer fazer isso? Aí dá um Y aí, ele vai instalar. Tá? Se você, não, 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 ele vai perguntar no último, você tem certeza que quer continuar, você fala, e aí tá instalando aí. Basicamente, isso aqui demora um pouco, mas ele, ele vai, aqui foi, foi os problemas que deram, deram muitos problemas, deixa eu ver se eu consigo ir lá pra cima. Não, aqui já, já não, mas basicamente é isso aqui, ó, ele vai instalar um monte de pacote. Esses pacotes aqui, por isso que eu falei, você não precisa, você não pode ter, já instalado no seu computador, senão vai dar conflito. E aí ele vai instalando, 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 aqui nesse, na minha versão, que foi o bug que deu, ele deu problema nesse pacote, no libcurl, né, e aí, esse pacote, quebra esse pacote aqui, talvez porque eu esteja usando o Twix, ele é recomendado você usar no, no web estável, né? Então, então ele vai funcionar no web estável, que começa a mandar uma versão, né, aqui deu errado, mas lá no nosso servidor Laticima tinha dado certo. Basicamente, depois que você instala o teu Fog, no teu Debian, você vai ver uma página web, você vai acessar o servidor lá, que é o IPzinho que ele dá, e aí você vai acessar a interface, que é Fog, interface, vou chamar de web, vamos ver se já aparece, imagens, mais ou menos essa interface aqui, aí está o Fog Project, está vendo o Fog Project, isso aqui já é a interface deles, e aí aqui ele pergunta, e aí que tem algum dashboard falando, o IP do teu servidor, que basicamente, no servidor que você está configurando, você vai ter o IP, então esse aqui é o meu IP dessa máquina que eu estou usando, se eu pegar esse IP e jogar lá no navegador, aqui no caso tem o Apache instalado na minha máquina, mas, se estivesse funcionando o Fog, eu acho que tem que colocar um bar, o IP barra Fog, acho que é assim, aí você entra e vai, você dá um enter e você vai entrar nessa interface, uma parecida com essa, então aqui você vai ter o dashboard de como que funciona, aqui o sistema está ligado a, é isso, 230 dias, e aí aqui está a utilização do disco, aqui no caso você tem 54 gigas usados no teu sistema, e aqui é para você ver, na verdade, o tipo de, acho que isso aqui é o tipo de utilização do teu servidor, aí aqui em cima você vai ter vários botões para você configurar, em um desses botões você vai ter a questão de você carregar um disco, uma ISO, uma imagem de disco, não sei se consigo achar aqui, infelizmente não deu certo lá, o outro slide, mas basicamente você coloca nesse servidor uma, acho que aqui é host manager, não, isso aqui não é host manager, que você consegue configurar, na verdade, você consegue colocar uma imagem de Windows, não é só para a software, para a Debian, software livre, ele consegue fazer funcionar para qualquer tipo de sistema operacional, qualquer imagem de HD que você tiver, você consegue, você consegue deixar ali, então em algum lugar aqui você clica, ah, isso aqui está, então aqui é um tipo de, é isso aqui, não, aqui você está configurando a parte de administração do sistema, que é como você acessa o sistema, mas tem uma parte que você consegue configurar, qual é o sistema operacional que você quer, você cadastra, adicionar o Windows, coloca o nome, Debian, coloca o nome do sistema operacional, e aí você vai deixar lá na tua máquina, no teu fog, o sistema prontinho lá, só paradinho lá, esperando você acessar, então essa é a primeira parte, você instala o fog, você carrega a imagem do teu HD que você quer, que você consegue extrair uma imagem do teu HD, e você coloca aqui, isso aqui foi o que a gente fez, que a gente faz na verdade, sempre que a gente quer atualizar o laboratório de uma vez só, eu tinha visto uma imagem, eu acho que é isso aqui, não, isso aqui é mais ou menos isso, você tem um servidor onde você coloca as imagens, e você consegue acessar de qualquer lugar, uma estrutura cliente-servidor, então como ele é um servidor, a gente consegue acessar o servidor via qualquer máquina, aí você pergunta, ok, mas como é que a máquina cliente, que é a máquina que a gente quer que instale o HD, que é aquele sistema, como que a gente quer, como que você vai conseguir instalar o sistema via rede? Na verdade, todo computador, quando você, você entra na BIOS do computador, você consegue, uma BIOS normal, digamos que agora, eu já configurou o servidor, agora eu vou para o cliente, pego uma máquina normal, eu quero do laboratório, uma dessas máquinas aqui, do Lendo, digamos que aqui na frente eu fiz o meu servidor, e aqui cada, cada máquina dessa, vai acessar o meu servidor, só que como eu quero instalar, não tem sistema para sinal, digamos que tem um computador que não existe, sistema para sinal instalado nele, a única coisa que existe nele, é só a BIOS e um HD, sem nada, a UEFI, ou a BIOS e um HD sem nada, né? Como que eu consigo fazer? Na BIOS, você consegue ter três tipos de, basicamente, três tipos de boot, né? A gente consegue mudar o boot, o boot para CD antigamente, atualmente é pendrive, boot CD ou pendrive, você tem boot de HD, que aí você carrega o sistema do HD, né? Geralmente pendrive e HD, CD, DVD, a gente clicava lá, apertava boot, pendrive ou CD. Só que tem uma terceira, que é um boot pela rede, boot network. Deixa eu ver se aparece aqui uma, uma BIOS. Sei lá, pode ser essa aqui, essa aqui é dos computadores antigos, né? Aí depois eu tento pegar um do computador mais recente, mas basicamente aqui você tem a parte do boot, e bem aqui, nesses computadores antigos, você tem, boot pela LAN, LAN é local wire network, né? Então você consegue dar boot pela LAN. Aqui já estava habilitado o USB, só que aqui está desabilitado o boot pela LAN. Geralmente a gente deixa desabilitado isso, né? Aí o que a gente fez aqui? A gente deixou habilitado o boot pela LAN e tirou o boot de CD, boot de pendrive, boot, tipo, só deixou o boot primário da LAN e o segundo boot do HD, Então, ou seja, primeiro ele vai na LAN para ver se ele tem alguma coisa na LAN. É aí que está o pulo do gato, né? Vai fazer o boot pela pela rede e não pelo pendrive. Aqui é como você já faz aqui, né? O final. É assim que virtualização. Aqui, esse aqui já é mais recente, bem aqui tem boot network, boot pela rede. E aí aqui pega a placa e aí você coloca isso aqui para cima, esse bootzinho para cima e deixa lá. Então é isso. Essa é a configuração, na verdade. Você configura o servidor e configura os clientes assim. Cada cliente desse aqui do laboratório, a gente configurou o LAN, tá bom? Configurou o boot pela rede. Eu tinha visto aqui uma outra imagem, só a última. Aqui. Essa imagem aqui é outra, antigo, né? Ó. Eu não sei se só funciona para a Legacy. Até hoje, os computadores que a gente fez assim, a gente conseguiu pôr a Legacy. Eu acho que o IFI também dá. É verdade, com certeza. Mas aqui, nesse exemplo aqui, tem Legacy só. Então, legal. Então, você deixa assim. E aí, o que acontece quando a gente pega um computador, liga, ele dá boot na rede para o nosso fog, para o nosso servidor, que vai estar na mesma rede. E vai estar isso aqui, ó. fog, boot, LAN. Vai abrir, parece uma tela branca. Ó. Então, a gente dá boot pela rede, ele vai, quando estiver iniciando, ele vai dar boot pela rede, aquele pontinho que fica apertando, ele começa a dar boot pela rede, e aí, ele, 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 ele identifica que tem um servidor de rede de boot, de instalação do sistema operacional. Então, ele identifica que já tem, automaticamente, ele identifica que tem um computador ali na rede, e ele consegue conectar nesse servidor via, via boot de LAN, e aí, você consegue ter essa imagem aqui, Aí, aparece isso aqui. É basicamente isso, ou seja, não sei ler nenhum, é um negócio bem, bem fácil de fazer. Então, a gente coloca a LAN no cliente, e quando chegar lá naquela parte, ele vai entrar nisso. E aqui, você vai ter o lugar onde você quer que escolha, aí, o último aqui é, o lugar para escolher, aí, aqui é o boot, isso. Isso aqui já é o fog, é isso que vai aparecer no cliente. Depois que ele dá o boot na LAN, ele vai carregar isso aqui, é como se você estivesse acessando o servidor agora. E é basicamente isso, aqui, eu acho que o pessoal está fazendo ele no editor box, não, em, não está. Deixa eu ver se tem outro exemplo. Isso aqui é registro, isso aqui não, isso aqui não, é mais o, deixa eu ver se tem uma imagenzinha legal. Na internet tem um monte, né, de exemplo, no YouTube tem um monte de exemplo, como que faz isso passo a passo, né? Ó, esse aqui é o fog, aí você dá um enter, aqui, esse é, aqui era para aparecer o boot, boot de, que nem apareceu lá na outra, era para aparecer boot aqui, daí você dá um enter, e aí ele vai ligar no instalador do Debian, lá, ele meio que o fog só serve para você pegar, olha, você quer configurar aqui, então, o que você quer fazer? Eu tinha deixado a imagem do HD lá, essa imagem é uma imagem completa, bit a bit, praticamente, e aí você pega essa imagem, um IMG, você clica lá, eu quero instalar esse, essa ISO, essa imagem de HD, no meu computador, e aí ele instala, aí eu aperto, aperto o enter lá e vai embora, e deixa instalando, que demora, né, você copiar o HD da rede e baixar lá, dependendo da rede, pode demorar um pouco, mas aí você dá um enter e vai embora, e aí quando você volta, já tem lá, os seus computadores todos instalados, a ISO que você criou, que é o Debian, junto com o Windows, por exemplo, com o Groobie, e com todos os programas já instalados, estando no Windows, quando no Debian, tudo configuradinho, assim, perfeito, que é o que você quer que esteja de cada máquina, né, aí eu acho que o único problema que você tem, o único processamento que você tem é mudar o nome de cada máquina, assim, deixar de padrão, né, mas é basicamente isso, então, essa é uma alternativa que a gente teve, que a gente faz aqui no laboratório, que, nossa, facilita a nossa vida e dá um milhão de vezes, assim, então, é algo bem, bem legal para fazer. Outra coisa também, só para fechar, né, a minha palestra, outra coisa que a gente, ah, deixa eu ver isso aqui, é, eu acho que é isso aqui mesmo, né, isso aqui é, eu acho que é isso aqui que a gente clica também, que é isso aqui, na verdade, que é host não é registrado, então, acho que a gente tem que fazer um registro rápido para poder, a gente conseguir acessar o servidor para a gente poder baixar isso. A última vez que a gente fez isso foi ano, foi ano passado, foi ano passado. A gente configurou lá porque a gente queria fazer, mas começou o semestre, daí a gente acabou não fazendo. Então, é isso. Outra coisa que facilita muito nossa vida é um negócio chamado Ventoy. para você que não gosta desse Ventoy, o Ventoy é um negócio, uma mão na roda muito legal, sabe? É um software livre também, deixa eu ver se você consegue acessar aqui a página deles, Ventoy, é essa página aqui, aí você pergunta, para que, né, isso aqui? O Ventoy, ele é um programa que você consegue instalar, colocar um monte de ISO dentro do pendrive. Imagina se você tem um pendrive de 120 gigas, você queima uma ídolo lá dentro, aí ele funciona com o Debian lá, que é tipo 4 gigas, sabe? Fala, tá, e os outros 116 gigas, a gente faz o quê? Então, o Ventoy serve para a gente fazer isso, se você tem uma, se você tem uma, um pendrive de 120 gigas e você quer utilizar o máximo de, o máximo daquele pendrive para você fazer as suas coisas, você pega, você baixa o Ventoy, dá para baixar aqui, ó, tem para o Windows, tem Live também, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ó, ele entrou aqui, aí aqui eu consigo baixar o Ventoy, esse aqui é para o Windows, é esse aqui, esse aqui é 20 meg, né, esse aqui é o Piquinho, então ele vai baixar a ISO aqui, deixa eu ver se ela, está baixando ali, agora eu vou acessar, só para a gente ver na prática como é que, ah, eu estou sem pendrive, pendrive eu tinha levado lá para cima, eu não vou lá pegar, esqueci de pegar, mas eu vou mostrar aqui como é que é, aí o Eventoy, underline, enfim, aí eu vou descompactar, e aí ele vai acessar ali, o que que tem aqui dentro, aqui você vai ter um monte de executáveis, aí bem aqui ele vai lá, passar o Eventoy para o disco, né, o disco é o HDzinho, então o Eventoy, eu acho que ele é software livre, eu acho que é software livre, eu acho que ele é software livre, mas, deixa eu me certificar aqui, que agora para não estar falando bobagem, porque eu entrei aqui, só tem executável, então vai que é só executável, uma solução, deixa eu ver, a licença dele é GPLV3, ainda bem, você consegue baixar o código de fonte, mas aqui são executáveis dele, e aí se você coloca pendrive, e você coloca o Eventoy para, aí aqui você vai ter que colocar, qual que é o pendrive que você quer, qual que é a partição de pendrive que você quer, se eu tivesse um pendrive ali agora, era só colocar assim, Eventoy barra, 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 SDB, SDB1, geralmente, se a gente puder pendrive lá, aparece SDB1, deve ser, vai dar um enter, aí você vai ver que o pendrive existe, e ele vai instalar, bem simples, deixa eu ver se tem uma interface gráfica, para ele colocar, então, é esse aqui, deixa eu ver se eu tenho uma interface gráfica, para o meu, isso aqui é uma forma de você passar o Eventoy, então aqui, caso você não queira usar a interface gráfica, o terminal ali, aqui você consegue plugar o pendrive, aperta aqui, e o pendrive vai aparecer aqui já, barra, barra, SDB, e aí aqui a versão do Eventoy, e aí quando tiver o pendrive plugado aqui, você aperta em instalar, e aí vai instalar o Eventoy no teu pendrive, no final das contas, depois de instalado, é só um pendrive normal, você pluga o pendrive, vai aparecer uma pasta em branco, aí você fala, como é que eu queimo? Queimo, né? Como é que eu passo o, como é que eu passo o, a ISO para dentro do pendrive? Eu lembro um dia que quando eu era, quando eu era mais novo assim, eu vi uma, a gente falou assim, olha, faz o, coloca uma ISO aqui dentro desse pendrive, e dei, né? Acho que é 2015, 2016, para o Bolsista. Aí o Bolsista pegou, e aí ele pegou o pendrive, e só copiou e colou a ISO para dentro do pendrive. Tipo, sabe? Pegou a ISO e colocou dentro. Aí eu achei, eu achei muito engraçado, assim, eu falei assim, porra, era assim, não, era para queimar, era para baixar um software, para você, sabe, queimar a ISO no pendrive, como a gente sempre fez, né? Só que, isso aqui eu achei muito engraçado, né? Porém, ele estava certo, na verdade, se ele tivesse instalado o Ventoy no computador naquela época, ele estava certo, porque é exatamente assim que funciona o Ventoy. Simplesmente você instala o Ventoy no pendrive, coloca o pendrive ali, ele vai ser só uma pasta em branco, sem nada, aí você baixa todas as vezes que você quiser, o Teve, o Ubuntu, qualquer uma, qualquer uma distribuição assim, você baixa, o Windows, sei lá, instala o Mac OS também, não sei, só para testar, você baixa tudo, copia essas ISO e cola dentro do pendrive, vai demorar um pouco para copiar tudo, né? Mas depois que copiar a ISO para dentro do pendrive, só copia e cola mesmo, quando você tira o pendrive, inicia o computador e coloca o pendrive, o Ventoy vai iniciar perguntando para você, beleza, qual que é o sistema que você quer? Deixa eu ver aqui. Olha, está vendo? Isso aqui é o que vai aparecer lá quando você pluga no pendrive e dá boot pelo pendrive. Aí aqui você escolhe, a Arc, a Kali, isso aqui é o System Reskill, né? Então aqui eles instalaram um monte de, o Kali, o pessoal gosta muito do Kali, né? Aí aqui tem de tudo, tem de Windows, tem de Dev, tem de tudo que você, qualquer coisa, na verdade, né? E aí você tem um pendrive de 120 GB, com tudo que você quiser lá dentro. Então essa é uma outra dica, tá? Então é isso, eu só queria relatar um pouco sobre essa experiência que a gente teve aqui na frente dos laboratórios, eu trabalho no laboratório aqui na faculdade, desde quando eu entrei, praticamente, o Gustavo, ele era o responsável oficial, mas eu sempre estava ali, né? Tipo, junto, tipo, na questão de, de responsabilidade também, assim, né? A gente fez o projeto, as regras do laboratório juntos, a questão de imigração de sistema operacional e tudo mais, todo mundo junto. Aí ele saiu para o doutorado, aí eu assumi, e a gente, na verdade, já fui. Antes dele, é que ele era, era ele, depois ele saiu, eu entrei, depois ele assumiu de novo, e agora ele saiu, eu entrei de novo. Então, a gente já está nisso aí faz tempo, e é uma alternativa bem legal, tá bom? Caso, alguém queira entrar em contato e tudo, eu acho que eu tenho, eu acho que está desligado lá até, na verdade. Está desligado lá em casa. Eu tenho o servidor lá em casa, daí o, o, o contador desligou. Aí tem a minha página, mas eu tenho uma página aqui da, da UTFR, acho que é pessoal.utfpr.br.wcdb. Aí aqui tem, eu tenho contato, tem as coisas, aqui na UTFR. Aí aqui tem meio e meio, tá bom? Se alguém, eu acho que agora são 20h53, vou passar a palavra para o Paulo agora, para ver o que que, pode fazer, tudo bem? Obrigado pessoal, qualquer coisa estou à disposição. Muito bom. É outra das antigas aí, com Débia, de organizar os eventos, a gente sempre se encontra nos, sempre se encontrava, né, antes da, mais antes da pandemia, tudo mais, os eventos do software livre. Você está mudo. Você está, você está mudo, Aldo. Não. Ô, desculpa, a primeira vez que eu vi o Paulinho foi em, em 2012. 2012? eu fiz em 2012, porque eu fui lá na, na, que a gente fez o FliSol, Ponta Grossa, naquela época, FliSol.org.br, né? É, é. E aí, a gente, eu propus uma, uma forma lá, da gente fazer o site, com os meus alunos, da alteração, da Ponta Grossa, que foi a primeira vez que eu fui professor, eu era substituto lá. e aí, a gente fez uma, uma proposta de fazer o site, lá com os alunos, todo mundo se interessou, e era para fazer o site do, do, do FliSol, né? Fez isso aqui. Deixa eu mudar aqui. É, eu achei bem legal a proposta, daí a gente acabou fazendo, enviando a proposta para o FliSol, aí depois, eu acho que o Paulo entrou em contato, falando que alguém já tinha mudado lá, para fazer a comunidade do FliSol no Brasil, aí eu falei, eu não sabia de nada, o pessoal lá que mudou, né? A proposta era fazer uma palestra sobre a, sobre como eu tive essa, essa experiência de fazer o FliSol na Copa Grossa. Aí foi lá que eu conheci o Paulo, a primeira vez que eu fui no FliSol foi em 2009, mas a primeira vez que eu conheci o Paulo foi, a primeira vez que eu conheci o Paulo foi em 2012. 2012, né? Nossa, tem tempo. O Learo deu os parabéns pela palestra, e por manter o Débria sempre ativo, aí na UTF-PR. Obrigado, Learo. O Learo é uma das pessoas que sempre deram força, assim, né? Para a gente, ele na frente do FliSol e na frente do Débria, sempre que a gente se encontrava, assim, em eventos, assim, são sempre pessoas, né? As pessoas estão acima de qualquer tecnologia, qualquer coisa, né? E o Learo e o Paulo sempre foram muito, muito legais comigo, e a gente fica bem feliz, assim, né? A gente que eu falo, o campus aqui, né? A cidade em si. E a gente sempre fala, né? De vocês. A primeira vez que a gente fez o Débria aqui, eu acho que foi em 2012. Eu tenho até um monte de cartaz aqui na minha sala. Aqui eu acabei colocando um monte de cartaz, que são os eventos que a gente participava, tipo o FTSL, essas coisas. E aqui é um Débria. O Paulinho até perguntou um dia, assim, mas o que é esse Débria aí que vocês estão falando sobre Firefox, o Cartaz, nada a ver. Mas aí, tipo, era lá em 2014, né? Foi a primeira vez, acho que a gente fez o Débria. A gente faz a ordem no Débria, tem o FliSol, conta a graça ainda aqui, em 2012. 2012, é. Aí eu tenho FliSol, eu fiz a primeira vez em 2013, a primeira vez que a gente fez. Aí, o Squat Day, né? Isso aqui, cinco anos a gente fazia cartaz. Foi fazendo normal. tem uma página, que a gente fez. Você tem que vir participar das mini-deb-confs, pô. Você não veio para o Belo Horizonte, esse ano? Sim. Vai ter a mini-deb-conf em Maceió ano que vem, você pode participar. Pois é, a última vez que a gente foi, a gente foi em Caravano daqui da UTR de Beltrão para participar lá em Curitiba, foi em 2017 e 18, 2017 e 18. a gente foi assim, foi, nossa, foi bem legal. Depois disso, a gente, eu tinha parado de vir no dinheiro da van, para a gasolina, para a diária do motorista, mas agora acho que está, acho que está botando uma graninha que a gente vai perceber que já dá para fazer isso daí. E aí, eu acho que com certeza que vem, se vocês quiserem, a gente vai pessoalmente. Mas, tudo isso aqui. Se não rolar a caravana, é importante você mesmo ir participar, tudo. Sim. Se não der para levar os estudantes, você participa. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui, até a hora. Onde é que eu estou? Está aqui. Foi. Fechou. Então, é isso. Paulo, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, como eu falei no começo. Parabéns para o evento, está bem legal, estou acompanhando sempre aqui online. E sempre que a gente tiver qualquer coisa para contribuir, para ajudar, a gente está sempre ativado. A gente aqui é um parceiro bem legal e entusiasta. A gente está formando os alunos aí, para saber como é que é o programa, como é que faz o chavinho. A gente sempre conversa com as amostas, tem um grupo de bem bom aqui. Beleza. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade de participar e palestrar para a gente. Espero vê-lo em breve em outros eventos. Como eu falei, se de repente não der para organizar caravana, veio você mesmo participar. Sim. José Beleza da MiniDeb Conf, é importante. Beleza. Então é isso, muito obrigado, tá? Pessoal, boa noite para vocês, tá? E se vocês quiserem algum contato, ali o e-mail, o e-mail lá da página lá. Já tem passado, já passei. Beleza. Obrigado, tá? Boa noite para vocês. Obrigado.